Fala galera, beleza? Amor é o dinheiro na área, bora falar da tal da Magalu. Não tem nem muito o que falar, mas já vai deixando o seu like, já se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais, entra lá no Telegram, Telegram é de graça, não fique pagando Telegrams por aí que são pagos, vocês vão se dar mal, tá? Entra lá no Telegram que é de graça e tem muito mais conteúdo do que esses Telegrams mentorias pagas por aí. Abre o olho, hein? E botão seja membro tá aí embaixo caso você queira prestigiar o canal. E se você quiser também, você pode dar uma olhada aqui na descrição e no primeiro comentário aí de todos os vídeos agora, tem os cursos que eu lancei que vocês pediram tanto, um curso é de análise gráfica, o outro é de operacionais para Day e Swing Trade. E aí tem um pacotão com os dois juntos caso você queira. Mas eu recomendo você começar, você é iniciante, começar pelo de análise gráfica que é pra você aprender o beabá e começar a caminhar no mercado financeiro, tá? Bora pro vídeo. Magazine Luiza aprova desdobramento de ações na proporção de 1 para 4. A gente já sabia que ia ser assim, tá? Inclusive a moto agora também sabe o que passou aqui, já ouviu eu falando. Enfim, os papéis passarão a ser negociados com desdobramento no dia 14 de outubro. Os acionistas do Magazine Luiza aprovaram em Assembleia Extraordinária na última quarta-feira ontem a proposta de desdobramento de ações da companhia na proporção de 1 para 4 que a gente já sabia, a varejista, a Magazine Luiza, soltou em fato relevante. Os papéis passarão a ser negociados com desdobramento no dia 14 de outubro, ou seja, daqui a uma semana, quarta-feira que vem. E os acionistas que tiverem ações no dia 13 receberão as ações adicionais no dia 16. Caso as ações se desdobrassem com base na cotação de fechamento da última quarta, né, ontem, blá 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 dividido por 4. Tá resumindo, dividido por 4. Galera, o que que importa aqui? Desdobramento é mágico? Tá? Não é mágico, galera. Não vai mudar nada no papel, tá? Vai trazer mais volume, mais liquidez, mas já tem bastante. Olha lá. Vai dividir por 4, o volume vai começar a mexer um pouquinho, provavelmente vai ser parecido, né? E o valor vai ser o mesmo. Se você comprar agora, vai ser o mesmo depois que você desdobrar. Por quê? Porque não vai mudar. Você não vai perder ou ganhar, só vai desdobrar, tá bom? Você vai ter mais ações, mas vai ser o mesmo valor. Lembrando, cuidado pra não cair aqui num bull trap e você comprar topo, porque geralmente quando desdobra ele dá uma quedinha, tá? Antes de desdobrar, ele dá uma leve alta e depois que desdobra ele dá uma quedinha. É só você observar aí os padrões de desdobramento, tá? Então cuidado. Não compre pra fazer swing trade curto. Não é recomendação de compra ou venda, mas pode ser uma cilada, tá bom? Pense a longo prazo. E aí muito cuidado aí com o Magazine Luiza, então você que tá interessado nesse desdobramento. Sinceramente não sei o porquê, porque não muda nada na sua vida, tá? O importante é você lembrar que você precisa entrar no ativo desse pra longo prazo. Ah, pode ser que desdobre e suba de volta pros R$90, pode ser, galera. Mas o tempo, o futuro, não é garantia, né? O passado não é garantia pro futuro. Pode ser que fique lá na casa dos R$20, R$30 pra sempre, tá bom? Então fica, abre o olho, tá? Abre o olho, o Pai Peter tá avisando. Nada é tão fácil e simples quanto parece no mercado financeiro, tá? O Magazine Luiza aí voltou pros R$90, já valeu aqui R$96 e R$47. E aí desdobramento semana que vem aí, vai trazer a cotação lá pro chão, lá pros R$22,5, R$23, né? Vai depender de quanto que vai fechar aqui no dia 13, né? Então tá aí, galera. Sem muito o que falar de Magazine Luiza. Tá bem esticada. Vai desdobrar. Pense em entrar só depois do desdobramento, tá? A pergunta de ouro aí, ah, se vai entrar antes e depois. Eu só pensei em entrar em Magazine depois do desdobramento. E talvez ainda, não sou muito fã de Magazine Luiza, tá? Apesar dessa alta absurda, eu não sou muito fã, tá? Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais. Entra no Telegram, dá uma olhada nos cursos que estão aqui embaixo. E vamos estudar, galera. Só estudando que você vai ter amor ao dinheiro e vai ganhar dinheiro nesse mercado. Um abraço e até o próximo vídeo.